E a Solange Gomes, maravilhosa ontem. Solange Gomes ontem, lá no Link Podcast, lá na Rede Record, também arrasou, acabou com a Fazenda Catora, acabou com o Deolane Bezerra, acabou com todo mundo e enfim, foi muito legal. Você sabe uma coisa que eu quero ver, Paulinha? Eu ainda vou ver Felipe Campos entrevistando a Deolane. Ah, eu vou entrevistar. Tem muita gente esperando o momento. Isso aí, Zoi Martínez, é um negócio que eu quero ver. Eu vou assistir no estúdio isso. Isso aí eu quero enrolar, mas tem que enrolar porque ela tem contrato. É obrigatório, não é que ela pode escolher se ela vai. O que você vai falar pra ela, olhando nos olhos dela? Pra ela, o que eu... Você é advogada? Eu acho que já começa por aí. Fala a verdade só pra gente, vai.